Seu Wilson, aproximo. Estou com você nessa homenagem. Toda família também. E você, como pai. É um bom tipo, meu velho E anda só me carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estou desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito dos mais crentes Velho meu, querido velho Agora caminho lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Eu silencio o teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha sua estrada Eu vivo os dias De hoje Em ti o passado Lembra Só a dor e o sofrimento Tem sua insônia e seu tempo Velho meu Velho meu Querido velho E saudade Agora caminho lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silencio Velho meu Velho meu, querido velho Velho meu, querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silencio o teu tempo Muito obrigado E a vocês que estão aí em cima Meu coração pra vocês Amém